Olha isso aqui, isso aqui é bom, hein? Isso aí é meu sal, é. Esse seu sal deve vender demais, porque você faz muita propaganda dele e é bom. Cara, mano, mas sabe que eu nem preciso fazer, eu quase não faço mais propaganda dele, mano. Ele é hoje o sal temperado mais vendido do Brasil, mano. Que isso, mano? Comprem. Onde que a galera acha isso aqui? Tem 10 mil pontos de venda no Brasil e no site da Emporio Cantagalo. Cara, o sal com pimenta, mano, ele vende sozinho, cara. Ele é muito foda. Cara, foi dois anos pra gente conseguir ajustar a granometria do sal, do tamanho que eu queria o sal. E pra pimenta... Não, você deve ser muito chato. Você deve ser muito chato. Perfeccionista. Não, olha esse sal... Mas é, mas tem que ser. Lógico, por isso que é o sucesso. Porque qualquer sal com pimenta, o sal é um mineral, ele tem uma densidade maior. O que que acontece? A pimenta vai ficar por cima e o sal por baixo conforme você vai virando o pote pra temperar. No final tem só pimenta em cima e só sal embaixo. Então a gente teve que ajustar pra que ele vá homogêneo até o final. Então a gente demorou dois anos pra conseguir. Quando a gente conseguiu, mano, tá todo mundo tentando fazer igual, mas ninguém consegue fazer exatamente igual. Porque você fica batendo na tecla. Porque é no detalhe pra ele ser perfeito, tá ligado? Mas agora... E não arde, não arde, só realça o sabor. Então, por exemplo, eu vou fazer o churrasco. O tempero é só o sal com pimenta e acabou. Já era, não precisa de mais nada. Você pode colocar antes ou depois. Tem gente que, não, peraí que eu sei fazer o tempero. Faz aquele tempero amarelado e mergulha a carne e faz aquele monte de doideira. Não tem problema. É, cara, não faz o seu, né? Não tem problema. Cara, churrasco, assim, além do ato de comer carne, eu acho que o ato de comer a carne é o de menos. O principal do churrasco é a celebração, é o ritual. Você tá com os teus amigos, com a tua família, se confraternizar, ter momento feliz. O que faz esse seu momento ser feliz é o importante. Então, se pra você é fazer uma marinada, colocar cebola, fazer uma vinagrada, fazer o que for pra sua carne, vai te deixar feliz? Vai te agradar? Vai agradar dos convidados? Faz, saca? Não tem errado. Como diz um amigo meu, panhoca, não existe churrasco errado. Errado é não fazer churrasco, entendeu? Então faz o que você achar que tá certo. Tem coisas que vão deixar teu churrasco melhor, que é o que eu tento passar no canal, que eu tento passar nas minhas redes sociais. Ó, faz assim que vai ficar um pouco melhor. Faz assim que vai ficar um pouco mais legal. Mas não tem regra. Se você não quiser fazer como eu faço, não tem problema, mano. Faz de outro jeito.